Achei o que eu tava querendo e com ótimo preço. Aqui é o Shopping VM. No coração da Vila Mariana, você tem de tudo. Quer variedade na hora de decorar a sua casa? Você encontra moda feminina, moda masculina. Dá uma olhada. Você tem aí infantil, você tem muita coisa em malha, pijama, lingerie, fitness, presentes em geral e decoração. Dá uma olhada nessa praça de alimentação. Você vai encontrar de tudo. Refeição, massa, fast food, cafeteira, chocolates, produtos a granel. Tem até adega pra você aproveitar. Área de serviços como veterinário, pet shop, óticas, aparelhos auditivos, salão de cabeleireiro, relojoaria, eletrônico. Tem tudo, gente. Aproveite, tá aberto todos os dias, inclusive agora na Páscoa, tá certo? Das 10 às 20 horas aqui na Rua Pelotas, 83 Vila Mariana. Tem estacionamento com manobrista e visite nas redes sociais. Shopping VM. Shopping VM pra você ter variedade com ótimo preço. E se você quer colocar o seu negócio aqui, aproveite. Vai ter espaço pra locação a partir de 9 metros quadrados, sem luva e sem condomínio. Traga a sua marca pra cá.